Música Recordar é viver, to mentindo, eu falo mesmo Alô Recordar é viver, diretamente da Barra Fundo, eu to aqui com ele, mestre da bateria do camisa A mais que estamos furiosa, to com o mestre Fernando Deninho, que vai falar um pouquinho sobre bateria E como a camisa vem para o carnaval de 2015 Muito obrigado por estar assistindo essa entrevista Primeiramente parabéns pelo trabalho, segundo ano a fazer essa bateria Nós na verdade admiramos o seu trabalho na frente dessa bateria, que ele vem crescendo muito E como que vem essa bateria para 2015? Primeiramente agradecendo todos os espectadores Pelo que vocês estão cobrindo, carnaval, dando essa valorizada para as baterias de São Paulo, para o carnaval palestrano Agradecer essa atenção que vocês estão dando A bateria do camisa vem com uma bateria tradicional, que está sabendo se renovar a cada ano que passa Mas também sem perder a tradição E com isso tento mesclar a minha juventude com a experiência do meu pai E a juventude de alguns vitimistas que chegaram agora, de outros que estão há bastante tempo E para esse ano a gente promete bastante ritmo Para ajudar a escola a voltar para o lugar que não deveria ter saído É uma escola centenária, uma escola tradicional E bom, é isso, a bateria vai vir aí Prometo também dar um pouco de show, né? Porque se fosse para fazer arroz e feijão, nós ficarei em casa E é isso aí, hoje tem ensaio técnico Deus quiser, vai dar tudo certo Furiosa, batulha da bateria do camisa Deixa um recado para a sua comunidade Que esse ano volta para o especial, que o lugar deveria ter saído Que a Barra Funda vai voltar a atilar aqui no especial E bagunçar com o Sambódromo da Embi no geral Ah não, comunidade pode chegar Pode chegar, todo mundo Pô, fizemos um ensaio técnico muito bom na chuva Semana retrasada Semana retrasada não Ano passado, que não faz muito tempo E vem uma comunidade em peso Agora, numa noite bonita como essa, num calor desse A comunidade vai estar mais em peso ainda Então a comunidade pode esperar que a bateria, a parte dela vai fazer Pode ficar tranquila que a bateria, a parte dela vai fazer E todo mundo, cada um fazendo a sua parte Mais ou menos, o camisa sobe campeão Recordar a viver o Samba na Terra Cadua Diretamente da Barra Funda, aqui na Furiosa Recordar a viver Nota 10